o salve rapaziada estamos instalando aqui na positiva o notebook da positiva e esse modelo que é zika vai estar lá porque ele é bloqueado e vou estar soltando aí para vocês o arquivo que você vai estar lá para bolar o sistema aí do da positiva esses modelos são bloqueados para indo 7 e você deseja muito está no endo 7 eu vou estar deixando na descrição desse vídeo ou no comentário fixado os arquivos e o arquivo importante que você tem que instalar na bios para atualização dela né porque a bios ela é atualizada e desbloqueada para indo 7 então estou concluindo aqui o endo 7 depois retornaremos com esse vídeo com certeza você conhece alguém que tenha esse notebook essa é a minha pergunta aqui notebook é esse aí que você tá falando o da positiva x3000 né é o famoso notebook é bloqueado para indo 7 então por esse motivo que eu estou compartilhando com vocês essa é software nesse programa essa super dica aí para vocês eu tava tendo um problema muito sério com esse com essa marca com essa versão de notebook por conta de eu querer muito tá estar instalando é instalando o Windows 7 nesse notebook nesse notebook e você deve ter visto aí o início do vídeo aí é Deus tá lana aí eu concluí na instalação porém não foi tão fácil assim não foi tão simples assim para mim instalar nessa versão de notebook o Windows 7 porque na bios há um bloqueio há um travamento de fábrica há um bloco e hoje nós vamos estar eu vou estar te mostrando aqui agora um uma atualização de BIOS um programa né um software né um arquivo que vai estar aí é um arquivo né que vai estar aí é quebrando essa barreira que borrando esse sistema aí de bloqueio que só funciona para a indus 8 né se eu indus 8 você consegue instalar em 2 10 porém indo 7 já não é possível tá bom então eu vou procurar aqui o programinha gente eu tinha apagado ele mas ele vai vir com esse nome configurações anexo BIOS update então esse BIOS update aqui vai fazer uma atualização na sua BIOS na sua BIOS como tá em inglês aqui né BIOS update uma coisa importante ressaltar cuidado se você for baixar em outro PC que nem o meu aqui entendeu eu não vou nem clicar em cima deu então vou clicar aqui só para tá vendo não vou não vou aceitar entendeu você tem que apertar sim né mas não vou aceitar não certo não esse mas no seu caso no seu caso preste atenção seu é você tem que clicar clicar assim e ele vai via cmd via cmd ele vai atualizar sua BIOS para você conseguir formatar o seu xr3000 da positivo né porque o como vocês viram no vídeo aí vão ver aí para os próximos capítulos desse vídeo você vai ver o o positivo que eu tenho aqui sendo sendo formatado e sendo inserido nele o Windows 7 entendeu então é muito importante você atualizar através desse arquivo você vai conseguir desbloquear o a BIOS do seu seu positivo vocês entenderam faça um teste aí entendeu eu queria também deixar os crédito se eu não me engano então deixando os crédito aí beleza então é isso aí vamos continuar com o vídeo aí me lê sim voltando aqui eu quero aproveitar também falar sobre ainda o sete aqui também que eu vou deixar aí no comentário fixado aí do canal do rede global game certo aqui vou encontrar ainda o sete ainda o sete que eu tô usando para mim até o momento tá muito bom tá até o momento tá muito boa então sete pro x64 né versão 64 light certo light e aí tem aqui o passo a passo eu vou deixar o vídeo para vocês seguir o passo a passo tem vídeo também aqui no canal de como criar um arquivo mutável um rufus aí você fala assim mas que tem a ver free para o emulador com bios e com Windows tem tudo a ver porque se você não tiver o sistema operacional e para jogar você não consegue instalar o emulador correto então tá aí um lembrando que quando você clicar sobre eu vou colocar aqui perto quando você for clicar sobre ele ele vai aparecer e vai reiniciar sozinho entendeu você vai clicar sozinho entendeu você vai clicar se eu colocar aqui quando você for clicar nele ele vai ele vai aparecer a imagem de cmd vou fazer aqui rapidamente entendeu para não dar a tela azul no pc você vai dar dois cliques e vai aparecer uma tela de cmd entendeu e aí ele vai deixar lá e vai reiniciar sozinho entendeu então a primeira a primeira coisa que você vai notar aí feito milagre é que aqui na bios de vocês na área boot você vai encontrar essa nova aba aqui certo é o meu já tá aqui em segurite é dizer que o segure boot né e aqui é ele na enebo né aqui em lan boot né enebo certo e aqui em os selection é vai estar indo os oito e dos sete eu coloquei dos sete e aqui boot mod select estão o f né então no meu caso aqui ele tá rodando assim entendeu nessa configuração entendeu nessa configuração né desse jeito que tá aqui que vocês estão vendo que tá rodando e que eu consegui foram matar ele foi dessa forma entendeu aí eu cliquei em f4 beleza ele inicia normalmente então é eu não sou programador certo profissional mas como um bom curioso tá rodando legal indo certo aqui no meu pc certo vocês estão vendo aí tá funcionando e eu tô satisfeito né então tô compartilhando com vocês ó positivo certo da positivo é aquele positivo da x3000 é todo mundo já sabe que a x3000 por causa dessa interface aqui né por causa dessa desse adesivo tá certo tá iniciando aí beleza e aí galera bem-vindo ao windows 7 então se você quer um windows 7 aí nesse 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 estilo de notebook tá aí a solução é só seguir o procedimento tá certo e aí e aí